O senhor vai voltar? Eu tô desse estresse, desse dedo aqui, aí eu vou pro hospital. Seu Jorge, esse dedo aí tá feio, homem. Tá, eu vou pro hospital com ele agora, quando chegar lá. Ah, rapaz, olha o jeito desse dedo. Uhum. Tá muito feio, seu Jorge, tá carnivinha. Muito remediante hoje, aí precisa ir pro doutor. Tem que levar esse homem no médico, hein, Tonho. Tem que levar esse homem no médico, hein. Mas era hoje, não deu certo. Foi, né. Que jeito. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui a casinha aqui do Tonho, hein. Olha aí, tá carrando aqui o barreiro. Tonho, e esse buraco aqui é de quê? Tatu? Não tem um buraco. Não, eu digo assim, um buraco que tem aqui, parece de tatu. Um olho d'água. Um olho d'água? É, um olho d'água. E é? Tá vindo da água. Hum. Deixa eu mostrar aqui, o homem tá trabalhando sozinho aqui, fazendo aterro. Olha aí, gente, ficou aí. Show de bola, Tonho. Tá ficando bom. Tá bom. Eu me internou, aí eu aterrei essa parte, aí eu vou aterrei essa daí, botar um bocado aqui. Uhum. E pra conta vinha outra vez, né, Rá? É. Um pouquinho, né? Aos pouquinho tá fazendo, né, Tonho? É, desagazinho vai dar certo. Tá aí. E a Dona Nisse, tá bem? Tá bem, desagazinho. Um abraço pra Dona Nisse. Nossa. A gente foi lá visitar ela lá em Moitas, né, Tonho? Foi bom demais. Foi bom demais. Tivemos prazer. Vimos o pessoal lá, os pescadores. Pronto, aí, nós estamos por lá. Você vai voltar amanhã, né, Tonho? É, eu potei dois, mas aí eu vou fazer logo essa parte aí, satelha. E pra quando eu vim, eu já falo comigo pra subir mais um pouquinho, né? Tá certo. Uma hora de areia, ele já sobe mais um pouco, né? É. Aí, se não deixar na terra aí, vai empalhar quando nós vimos. Eu acho que quando fizer essa parte lá, fica bom, né? A casa fica grande assim. Sim. Fica. Fica, aumenta muito. Então ainda tem aquele tijolo ali, tu acha que vai dar? Vai dar. Dá, né? Eu acho que tem tudo pra dar. Ali tem o quê? Uns dois mililitros ainda, né? Não. Tem um mililitro e... Uns mil e quinhentos. Uns mil e quinhentos na faixa aí, né? Uns mil e quinhentos na faixa aí, né? Uns mil e quinhentos. Sim. A parte que basta é a faixa daquela motinha que eu tinha, eu vendi e comprei. Rendeu a motinha e comprou o tijolo. Uhum. Peguei seiscento aí e não peguei no tijolo, né? É. Um bom negócio pra mim que eu vou matar uma parada. Foi. Aí... Essa daqui era o... O que eu já tinha pegado há muito tempo. E ali a mata aqui é pra baixo. Aqui chega tá... Chega tá escuro, né, Toninho? Só sabiá... Sabiá mororó. Sabiá mororó. É que é mata conservado ali assim. Bem conservado. Fica bonito. Bem escurinho. Depois eu vou pegar um aqui. Vou dar uma geralzinha aí. Fazer uma limpeza. É. Um realinho que foi que o Eraso trouxe ali. Daquele que você me deu. Hum. Aquele ano passado. Sim. Tô lhe devolvendo aqui hoje. Olha aí. Entendeu? É dali do seu quintal? É do seu quintal, é? Hum. Olha aí. É um girimãozão bonito, hein? Bonito, hein. Pois é, porque eles tão... Tá ringando agora, acredita? É, era. É. Tá ringando agora. Pois tá aí. Pois é, eu tive acima de como você mandou naquele tempo e aí tá aí. Maravilha, Eraso. Tá vendo aí. É. Eu queria dar só uma informação aqui, mano. Hum. É, é porque eu... Naquele dia eu até comuniquei você que o pessoal perguntaram por que que eu não vou morar lá na minha mãe, né? Ah, sim. Lá em Moitas, né? Posso responder? Pode. Fique à vontade. É porque assim, ó. Lá na minha mãe, a minha mãe, nós morávamos tudo aqui, né? Eu nasci e me criei aqui. E aí, lá na minha mãe só tem lugar pra ela, né? Que o terreno lá é do reino e não é dela, né? Uhum. E aí como é que eu vou trocar meu terreno, minha casa que eu ganhei de presente dos anjos, graças a Deus primeiramente, os anjos me deram, né? E aí eu vou sair daqui pra lá se eu não tenho nem um pouco de terra pra me fazer uma casa. E como é que eu chegar lá eu vou fazer assim. E aí morar com a minha mãe com meus filhos eu não vou, né? É. Minha mãe já tem preocupação demais. Aí eu queria dizer que meu lugar é aqui e pronto. Aqui eu tô sossegado, né? Cada um no seu canto, né? Passar a dificuldade, mas a gente vai passando, né? Mas tá no que é seu, né? Tô no que é meu. Graças a Deus que eu marro meus filhos e aqui é meu, né? Uhum. Pois é só isso mesmo. Pois tá aí, tá respondido, né? Tá respondido que... Tem muitas pessoas também que comentam, né? Sobre a mãe das crianças. Perguntam, ah, cadê a mãe dessas crianças, né? E a gente respeita, né? Essa é uma questão de família, tá bom, pessoal? A gente não quer entrar muito em detalhes porque não cabe a nós, né? Esse tipo de questionamento, então... Mas assim, a mãe das crianças, ela tá seguindo a vida dela, né? Nós já estamos separados há muitos anos, né? O Herácio ganhou a guarda das crianças, então foi determinado por lei a guarda das crianças. O Herácio ficou com eles. Tem coisas que a gente não quer entrar muito em detalhes porque diz respeito também a vida dela. É, ela tem uma menina, né? Agora... Não sei se ela tem alguém, né? Mas... Eu quero responder assim, que a mãe das crianças tá aqui. E o pai da criança tá aqui. Aqui é pai e mãe. E... Dela eu não sei, né? Ela andou em T.A.I. Vem umas poucas de ver e ver eles. Porque ela também tem o direito dela, né? Tem. Eu nunca proibi, nunca proibi dela ver os filhos dela, não. Nunca. Mas... Com ela também eu não tenho mais nada, graças a Deus. E nem com ninguém, né? Eu tenho com meus filhos e... E meus amigos e... E mais que eu tenho mesmo é com Deus, né? Que... Eu me pergunto a Deus que me dê força. Pra mim... Passar dia e noite com eles e... Tá aí. E eu sou pai e mãe, graças a Deus. E eu tenho orgulho da minha vida. Perfeito. Tá certo. É isso aí. Tá bem respondido. Tenho orgulho. Eu tenho orgulho porque... Tem muitos que não... Não faziam o que eu vivo fazendo. É um pouco difícil, mas... Mas ninguém vai olhar pra isso aí, não. É. Eu quero é... Que um dia eles cresçam e... E me ajudem, né? E... E ver o que fui eu pra eles, né? Exatamente. Se espelhar no que você fez, né? É. Eu não sei se eu vivo fazendo direito, porque... Uma coisa que falta pra eles, que eu vou lhe dizer... É o amor de uma mãe, né? Isso aí eu tenho certeza que eu não faço bastante pra eles. Mas... Que botar eles na escola... Dá o melhor pra eles, né? Levo pra igreja. Inclusive agora tão tudo até animado. Que vão começar a estudar a KPSI. Eu vou fazer mais dois dias. Hahahaha. Pois é. Pois tá respondido. É, desde aí. Nós separemos faz um... Um monte de tempo. Já tá com oito anos. Mas aí aconteceu alguma coisa que foi... Precisou ficar com os meninos, né? Uhum. E eu ganhei a guarda deles e são meus. É. Pois tá bom. Tá respondido. Obrigado. É isso aí. Fala pessoal. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Olha só gente. Estou trazendo aqui pra vocês mais uma novidade, né? Pra todos vocês que acompanham aqui o nosso trabalho, o nosso canal. Gente, criei aqui a rifa online, né? Uma rifa de uma linda e-fry. Confira aí as imagens aí dessa linda e-fry, pessoal. Que você vai amar, né? Ter uma e-fry dessa aí na sua casa. E se você já estiver, que tal você dar de presente para alguém que você ama? Então, você vai concorrer a essa linda e-fry ou um Pix de mil reais. E participando dessa rifa, gente, você também vai estar me ajudando, né? Com as despesas do canal, como manutenção de veículo, combustível, né? E você só vai pagar apenas três reais aí por cada número. É isso, pessoal. Muito obrigado. Olha, espero todos vocês aí comprem aí a sua rifa por apenas três reais. E tamo junto, pessoal. Quero entregar este lindo presente aí na sua casa ou entregar mil reais aí na sua conta. Tá bom? Tamo junto. Um abraço. Fica com Deus.